Chegou a hora do assiste aí, Hoffman, com o não aposentado Gustavo Hoffman. Tudo bom, Alex? Grande abraço para você, para os companheiros. Está cedo ainda para se aposentar, tem muito tempo de carreira pela frente. Vamos falar sobre os jogadores que se aposentaram precocemente, porque nesses últimos dias André Schull, campeão do mundo com a Alemanha, anunciou que vai parar antes dos 30 anos, notícia que pegou muita gente de surpresa, e convido todo mundo a acessar os quatro canais, fazer a inscrição dos quatro canais. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, e tem também a playlist com toda a coleção do Corujão. E aí, Rafa? Tudo bem? Um abraço para todo mundo. Já está feito convite aí para os canais, e lá no meu canal a gente fala sobre, seguindo essa sequência da década, a gente fala sobre zebras, resultados surpreendentes que marcaram essa década. Tem bastante coisa e o pessoal vai lembrar demais lá. E o Bola de Ouro cancelado, Leonardo Bertozzi, lá no Bertozzi Pelo Mundo? É, a gente vai discutir essa decisão aí, polêmica da France Football, de não entregar a Bola de Ouro esse ano, né? Vamos falar se a gente concorda, se não concorda, e os impactos dessa decisão. Saúde! No seu canal mesmo, não tem problema. E nos camisados vamos falar muito do Leeds na Premier League, mas aqui nós vamos falar de aposentados. O André Schull, com 29 anos, anunciou a aposentadoria e disse que já estava pensando há muito tempo, Gustavo. Pois é, a carreira do André Schull não evoluiu como todo mundo imaginava. O último clube dele foi Spartak Moscou, não jogou bem na Rússia, não teve impacto algum, na verdade, no time. Então, o Schull não conseguiu ter a carreira que parecia que teria lá no início, principalmente na época da Copa do Mundo em 2014. O gol da Alemanha, marcado na final contra a Argentina, surge de um cruzamento do Schull e a finalização do Mario Gantz. Mario Gantz, que hoje está sem clube também, depois que deixou o Borussia Dortmund. Schull, que também tinha contrato com o Borussia Dortmund, estava emprestado ao Spartak Moscou. Aliás, o gol do título da Alemanha em 2014, ele é extremamente simbólico, porque ele é marcado pelos dois primeiros jogadores nascidos na Alemanha unificada a defenderem a seleção alemã, justamente o Schull e o Mario Gantz. Mas, Schull com 29 anos, surpresa? Sim, uma grande surpresa para todo mundo. Mas não é o primeiro, nem será o último jogador de futebol que se aposentou precocemente, antes dos 30 anos, pelo menos. Podemos colocar essa barreira aí, e depois até citar alguns jogadores que, com 31, 32 anos, também surpreenderam muita gente. Daí, para começarmos a discussão, fiz uma pequena lista aqui de atletas que pararam muito cedo. No futebol brasileiro, o principal deles, Tostão, por conta do problema na visão, por conta do problema no olho, parou com apenas 26 anos, um dos maiores talentos em todos os tempos do futebol brasileiro. Infelizmente, teve uma carreira encurtada no futebol, por conta de um problema, por conta de uma lesão. Felizmente, no jornalismo, se tornou um cronista espetacular, e a medicina também ganhou um grande médio. Então, Tostão, acho que é a principal referência, falando em futebol brasileiro. Quando a gente vai para a Europa, aí a lista é grande. Vamos lá. Desde grandes jogadores, a jogadores de médio porte. Sebastian Dijsler, que parou com 27 anos, alemão. Marco Van Basten, outro caso histórico, por conta da lesão no tornozelo, parou com 28. Just Fontaine, um dos maiores nomes do futebol francês. Nos anos 50, ele para com apenas 28 anos, por conta de uma lesão também. O Hidetoshi Nakata, parou com 29 anos. E aí, depois, a gente entra na casa dos 30, 31, 32. Você tem o Cantona, com 30. O Reinaldo, ídolo do Atlético Mineiro, que parou com 31. Um Klaiver, Patrick Klaiver, que parou com 31. Brian Laudrup, que também parou com 31. Michel Platini, surpreendeu muita gente, já com 32 anos, mas sendo um dos melhores jogadores do mundo na época ainda, com 32 anos apenas. Didier Alexandre, 32. Frank Heikert, 32. E o futebol feminino também. Mia Hamm, parou com 32 anos, apenas uma das maiores jogadoras de futebol de todos os tempos. Então, aí uma lista de jogadores que pararam por vários motivos, muitos por lesão. Mas alguns por opção também. Eu peguei um trechinho da entrevista do Shirley aqui, para Spiegel. Diz ele aqui. Você sempre tem que desempenhar um determinado papel para sobreviver no negócio. Caso contrário, perderá o emprego e não conseguirá nova oportunidade. Apenas o desempenho em campo conta, no qual a vulnerabilidade e a fraqueza nunca devem existir. Não preciso mais de aplauso. É, tem muito a questão mental em algum desses fatos. Acho que aí o caso mais famoso é do Dizler. E o Dizler é assim. E o Dizler dava a pinta de ser muito mais jogador até do que o próprio Shirley, que é um bom jogador e tal. Mas o Dizler tinha lampejos de craque, cara. Só que ali somaram dois fatores, né? E aí acho que essa parte mental que o Shirley colocou é importante. O Dizler era um cara que sofreu muito com lesões e isso levou a um quadro de depressão. E assim, na época, quase 15 anos atrás, era muito tabu falar disso dentro do futebol, né? O cara que admitia ter questões ali com saúde mental era visto meio como fresco, como o cara que estava reclamando de barriga cheia, que tinha a profissão que muita gente sonhava. Então o cara sofria muito mais para tratar disso. Então o Dizler foi muito corajoso até naquele momento. E aí eu faço um paralelo com a do Nakata. O Nakata simplesmente desanimou. Com 29 anos ele falou, cara, eu não me divirto mais jogando, sabe? Já fiz o que eu tinha que fazer na carreira, já realizei o que eu tinha que realizar e não quero mais. Isso acontece também, né? Para muitos jogadores, assim, chega um momento que o futebol deixa de ser uma diversão e vira uma obrigação, uma profissão. E aí o cara fala, não preciso mais, já tenho meu dinheiro, vou viver minha vida. Porque é diferente dos outros casos que o Gustavo citou, né? O caso do Tostão, que foi uma questão física. O Just Fontaine, de uma época que se você quebrava a perna, era melhor parar mesmo, porque você não ia conseguir se recuperar. Então, se você tinha uma fratura na perna com 27 anos, você parava. Parava, parava porque era o melhor a fazer. Você não teria condição de se recuperar. Mas essas questões de parar porque não se motivava mais com o futebol, elas foram tabu por muito tempo. E acho que a gente está, hoje, está com mais abertura para falar sobre isso. De novo, o Schurlin, ele não chegou a mencionar a saúde mental, né? Mas a gente tem sempre que discutir a importância que isso tem e os jogadores estão se abrindo mais a falar sobre isso. Recentemente, o Aaron Lennon falou publicamente sobre isso, que foi muito legal. Recentemente, o Bernard Manu Everton falou que sofreu com isso, buscou tratamento e que foi muito bom para ele. Então, acho que o futebol tem que lidar melhor com essas situações. É importante que os jogadores falem, né? Aliás, o Zé Elias, essa semana passada, no futebol no mundo, deu um depoimento bem interessante. Ele falou que jogador de futebol não começa jogando aos 20. Ele começa jogando aos 10. Então, enquanto você, que gosta de futebol, você está indo na matinê, porque você tem 11, 12 anos, o cara está em casa se preparando para o treino, para o jogo no fim de semana. Quando você tem 15, 16, você está no sub 15, sub 16, enquanto você está passeando com seus amigos, o cara está na concentração. E quando ele virou profissional? Então, ele tem um recorte que ele não aproveitou nada desse trecho da vida. Então, quando o cara para aos 30, ele olha para trás e fala assim, meu, eu não vivi. E agora, o que eu vou fazer a partir dos 30? Eu vou viver tudo aquilo que passou ou vou ter uma nova vida? É esse processo psicológico que mexe com muita gente, Rafa. E o Zé Elias estreou com 16 anos ainda, né? Só para complementar isso. O Zé é o segundo jogador mais jovem a jogar profissionalmente pelo Corinthians. Eu acho que esse é o ponto mais importante dessa discussão, que é a questão da saúde mental. Isso vale não só para jogador de futebol, isso vale para os atletas como um todo, né? Porque o cara que trabalha como atleta, que vira o trabalho, vira a vida dele, ele tem uma carreira curta, porque, em geral, os atletas vão ali. Depende do esporte, mas você tem esportes que, com 30 anos, você já é dos mais velhos. Outros já permitem ir até os 40. Depende do esporte, mas, de qualquer forma, é uma carreira curta, se a gente for comparar com outras profissões e outras carreiras. E, ao mesmo tempo, é uma carreira de muito sacrifício, porque você está falando sobre uma competição muito grande, então, é um ambiente de competição desde muito jovem, condicionando toda a sua forma de viver, de pensar. Então, você tem que ter uma cabeça muito preparada. Tanto que, quando você olha para esportes, para base, mesmo antes de virar alguma coisa mais competitiva, quando ainda é a diversão, mas quando você começa a olhar para o esporte como uma forma de se divertir, mas também de ocupar o tempo e, eventualmente, participar de competições, você já começa a diferenciar, ali, muito claramente, o que a gente costuma falar, tem cabeça ou não tem cabeça, né? Que é o que faz muita diferença. Às vezes, não é o mais talentoso que vai dar mais certo. Às vezes, tem muito cara que tem uma capacidade enorme lá no primeiro momento, mas que a maneira de administrar a vida, de lidar com a situação, não é a ideal. E você vai julgar o cara por isso? Depende, é um amadurecimento, é uma questão tão complexa, né? Vai de pessoa para pessoa, cada um tem a sua personalidade, cada um vai se abater mais ou menos de acordo com como as coisas acontecem ou deixam de acontecer na vida dele, como cada um vai lidar com o Bach, com uma porrada de um não, de uma dispensa. Então, assim, você acaba condicionando jovens, né? Pessoas tão novas a essa vida tão cedo que o lado da saúde mental é um grande tabu, como o Léo falou, mas é um dos temas mais importantes quando a gente fala. Eu acho muito importante que a gente lembre disso quando a gente fala sobre esporte profissional, porque a gente tem a tendência de tratar todo mundo como máquina e que se não for bem, amarelou, se for mal, não presta. Então, ou você tem o gênio que é o melhor, ou você tem um monte de porcaria que não presta para nada. E aí fica aquele sentimento do Oi, como é que esse cara virou profissional? Eu jogo mais bola que ele. E isso é tão cruel quanto errado, né? Porque você está ignorando toda a trajetória do cara que deixou centenas, às vezes milhares para trás para chegar onde ele chegou, e está ignorando todas as dificuldades e sacrifícios, e às vezes a vida dele mudou completamente, ele teve que sair cedo de casa, tendo ou não condições financeiras para isso, porque também tem a realidade do país como um todo. Então, assim, é um tema tão importante, tão complexo, que eu acho fundamental sempre que a gente pode olhar para esses casos, a gente olhar para o outro lado, o lado do ser humano mesmo. O cara que pode ter o dinheiro, pode ter a carreira super bem sucedida, mas que pode ter problemas psicológicos, porque ninguém está alheio a isso. Não é porque o cara é milionário, é campeão do mundo, é o que for, que ele está, tipo, ah, esse cara nunca vai ter depressão, nunca vai ter aquilo. Não dá para dizer isso. Então, esse tema de aposentadoria precoce, ele é importante porque inevitavelmente a gente vai esbarrar na questão da saúde mental que é tão importante. Só rapidinho, Hoffman, outros nomes que eu listei aqui na minha listinha. O George Best aposentou cedo, depois ele volta e depois também, né? Mas ele chega a parar com 28. E a gente teve recentemente, nessa última década, casos de jogadores que tiveram que parar por conta de lesões, de problemas, não só lesões físicas mesmo nesse caso, porque, por exemplo, o Ryan Mason teve aquela pancada na cabeça, teve que parar com 26 anos. O Muamba, volante do Bolton, assim como o Stuart Holden, também norte-americano, eles tiveram que parar cedo. O Muamba com 24 anos, ele tinha desmaiado em campo. O De La Red, do Real Madrid, desmaiou num jogo contra o Real Union em 2008 e teve que parar dois anos depois também, na época com 25 anos. Esse é a camisa dele, não tem, Rafa? Do De La Red? Não, não tem não. Ah, está brincando. Pô, eram dos ídolos do Rafa, da infância do Rafa? Da infância. Eu gostava, eu gostava dele, achava bom jogador, só que, pô, teve um azar enorme. A gente fala de caras que aposentaram cedo, mas também tem muitos jogadores que têm dificuldade de aposentar, porque não quer, é a zona de conforto, ele está dentro daquele ambiente que ele viveu a vida inteira. Ele não sabe o que vem pela frente. Também tem muita gente que tem dificuldade para aposentar, né, Gustavo? Mas aí eu acho que aí é tema para outro vídeo, né? Mas um caso desse, por exemplo, Alex, que na verdade não é um caso desse, eu acho que é um caso que passa um pouco pela discussão que a gente teve e acaba até entrando um pouco nesse outro assunto que você colocou, que é o Adriano. O Adriano é um jogador que acabou tendo muitos problemas de motivação mesmo com o futebol, um pouco com a forma física também, de ligação com a sua comunidade, ao invés de ficar jogando em Milão, preferia isso do que jogar em Milão. Acabou estendendo a carreira em alguns pontos, né? Se você pegar para ver a última vez que o Adriano jogou, não parou antes de 30 anos, não entra naquela lista. Mas, efetivamente, aquele Adriano que era o atacante titular da seleção brasileira parou muito cedo. A evolução do Adriano, como a gente olhava, parou muito cedo. Por vontade do Adriano, por falta de motivação dele, sabe? ou por outros desejos, sabe? É um atleta que gera uma boa discussão nesse sentido também. Em relação a toda essa discussão extremamente importante de saúde mental, que está totalmente ligada a aposentadorias precoces, eu vejo também da seguinte maneira. Esse perfil que o Rafa colocou, que o Mertozzi falou também, é um pouco do super-homem. O homem poderoso que pode tudo, que faz tudo, que é o atleta que encara qualquer coisa. E isso é uma herança extremamente machista do futebol. O futebol é um meio extremamente machista, onde o homem não pode ter fraqueza, sabe? Se o homem tem fraqueza, se o homem sente a pressão, sabe, do momento, isso é visto de uma maneira machista. A saúde mental, ela ainda é tratada de uma maneira muito machista no futebol. e na sociedade, de maneira geral, o futebol é apenas um elemento a mais na sociedade. Então, eu acho essa discussão extremamente importante nesse aspecto também, para combater o machismo que existe, essa ideia do super-homem, do homem que pode tudo e que nunca tem problemas mentais, que é sempre forte e poderoso. Agora, só a questão das lesões, pensar o quanto elas nos privaram, porque, olha três caras que a gente citou aqui, Tostão, Van Basten e Reinaldo. E assim, a gente fala da aposentadoria do Reinaldo aos 31, mas na prática, o último jogo dele pelo Atlético foi aos 28, depois ele rodou só por um clube ou outro ali, mas, tipo, já não conseguia mais jogar em alto nível. O Van Basten, eu cito o Van Basten aposentado com 28, porque ele se aposentou só em 95 oficialmente, mas o último jogo dele no Milan foi em 93, com 28, foi a final da Champions de 92 e 93 contra o Olimpíaco de Marsella. E assim, de fato, a medicina esportiva evoluiu muito de lá pra cá desses períodos, né? E em alguns casos o Reinaldo, o Van Basten, eles foram tratados por médicos que talvez hoje não conseguissem trabalhar pelos métodos que eles tinham, né? Então é um grande pecado, né? Porque essas foram aposentadorias precoces contra todo o esforço deles. Ao contrário dos jogadores que tomam a decisão de parar e como a gente discutiu aqui tudo tem que ser respeitado, esses caras lutaram muito pra seguir jogando, né? O Van Basten fica dois anos tentando voltar a jogar até que ele se rende, cara. Um exemplo até pra pegar esse gancho é o lado oposto a isso, né? Que acho que exemplifica bem a questão de das opções e também da evolução da medicina. A gente teve o Cazorla nessa temporada, né? Que história de superação. Ele fez uma belíssima temporada no Campeonato Espanhol e aí acabou se despedindo do Vila Real depois de demonstrar que ele está entre os melhores meias do Campeonato Espanhol mesmo aí com seus 35 anos e agora ele pode fazer uma opção de ir pro Catar jogar no Al-Sade. Claro, aí é uma decisão dele de aproveitar essa reta final pra, de repente, fazer um dinheiro jogar em outro lugar talvez se divertir de uma outra forma sem o mesmo nível de cobrança de exigência nível técnico mas olha o quanto ele não teve que passar, né? E aí olha quão importante não é a cabeça do cara pra conseguir se sustentar diante de tudo que ele ouviu e diante de todo o tempo que ele precisou se dedicar sem poder fazer o que ele queria que era entrar em campo. E dentro ainda de toda essa discussão a gente até gravou um vídeo faz pouco tempo, acho, né? Aqui no Corujão sobre as séries de futebol daquele vídeo pra hoje eu terminei a série do Sandro assistindo Boca e tô terminando no Borussia Dortmund agora. E o legal dessas séries até pra pessoas que não necessariamente acompanham tanto futebol que, por exemplo aqui em casa como eu já falei a gente tem assistido todo mundo junto então eu, a Viviane o Vitor, a Martina todo mundo antes de dormir fica na cama assistindo e a Viviane ela tem relatado demais pra mim a surpresa dela de certa maneira com a pressão que existe com a entrega que esses jogadores precisam ter dar na vida pra se tornarem atletas profissionais né, então essas séries mostram bastante isso sabe, bastante a dedicação que um atleta profissional tem o quanto ele se esforça fora de campo o quanto a vida dele claro que é a profissão dele, lógico mas assim um atleta profissional tem pouco tempo de diversão ah, mas ele joga futebol ele se diverte tudo bem mas existe uma coisa gigantesca por trás disso um absurdo sabe claro que ele é bem pago etc eu tô sempre fazendo contraponto porque eu acho que todo mundo muita gente pensa imediatamente isso, né mas essas séries são legais pra isso também pra mostrar todo esse bastidor que existe por trás de um jogo e como a pressão é grande fechamos amigos aqui no Assiste Aí Rofan falamos dos aposentados falamos da bola de ouro no Bertozzi pelo mundo das zebras da década lá no Rafael Oliveira futebol e no Descamisadas vamos falar muito do Leeds na Premier League valeu 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 Obrigado.